Olá, meus queridos irmãos! Meus irmãos e amigos, meu nome é Waldemir Marques, eu sou nutricionista do Projeto Avise e a convite do IAG, estamos aqui mais uma vez, nesse momento de saúde, para falarmos de um novo tema. Hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre as inflamações do aparelho digestivo, um pouco sobre esofagite, refluxo gastroesofágico, gastrite, úlceras, hernia de hiato. Vamos estar discorrendo um pouco sobre essas doenças e a maneira de estar prevenindo elas e tratando elas de forma natural. Nós sabemos que essas enfermidades, elas, na verdade, uma puxa a outra, né? Por exemplo, quando você tem uma esofagite, na verdade, você também tem um refluxo gastroesofágico. E quando você tem esse refluxo gastroesofágico, por que ele surgiu? Porque você tem uma gastrite, essa gastrite ocorre um enfraquecimento da musculatura, e você tem aí uma protusão, uma passagem do estômago por lá de cima do hiato, causando essa hernia, vamos dizer assim, hernia de hiato, que vai levar ao refluxo. E quando você tem gastrite, você pode desenvolver também uma úlcera e também uma úlcera do adenal. Então, na verdade, essas patologias, uma está puxando a outra. Nós vamos estar conversando um pouco sobre elas. Por que nós temos essas inflamações no aparelho digestivo? Bom, o primeiro motivo, já se chama gastrite nervosa, é por causa do nosso sistema nervoso. Normalmente, quando nós temos muita ansiedade, ou depressão, ou mesmo nervoso, mesmo do dia a dia, estresse, nós temos um aumento da motilidade do nervo vago. E o nervo vago é um nervo que sai do sistema nervoso central e estimula o estômago, o coração e o intestino. É por isso que quando você fica nervoso, você tem um pouco de palpitação no coração. É por essa estimulação nervosa. Essa mesma estimulação no estômago, ela aumenta o ácido clorídrico. E aumentando o ácido clorídrico, o ácido clorídrico acaba causando essas inflamações. Então nós vamos estar falando um pouco de como prevenir isso hoje. Mas o sistema nervoso não é o único culpado. Nós podemos dar aí uma grande importância à questão da alimentação, aos nossos hábitos alimentares. E a maioria das pessoas, mesmo sobre estresse, mesmo nervosas, se ela tiver bons hábitos alimentares, dificilmente ela vai desenvolver uma inflamação. E o primeiro hábito que eu gostaria de estar colocando é a questão da mastigação. A maioria das pessoas mastigam pouco, usam pensar que o estômago tem dente. O estômago não tem dente. Tem um ditado popular que diz que nós devemos beber o sólido e comer o líquido. Ou seja, nós precisamos mastigar os alimentos até eles ficarem de uma forma pastosa ou líquida ou pastosa de forma uniforme. Então, para você que já tem o problema ou que está querendo se prevenir para não desenvolver isso, eu tenho uma técnica bastante simples. Aliás, algumas técnicas. Uma delas é você pegar o garfo de arroz só com arroz e colocar na boca e contar as mastigações. Conta ali 35, por exemplo. Você conta uma vez, pega outro garfo, conta de novo até 35 vezes e faz isso de novo. Faz isso três vezes. Na quarta vez você não conta, mas mastiga e tenta engolir. Você vai observar que, você vai sentir que, nossa, eu não mastiguei o suficiente ainda. Quando, na verdade, se você observar, você tem comido, quem come rápido, mastiga três ou quatro vezes e engole. Nem percebe que está engolindo inteiro. Então faz isso, mastiga três ou quatro vezes, contando 35 vezes. Isso acaba formando um hábito de você mastigar mais o alimento. Tem que sempre pensar, o alimento não pode inteiro. A gente tem que ir empurrando o alimento com a língua debaixo dos dentes, de forma que vai ficando tudo uma pastinha uniforme. Uma outra técnica bem simples com relação à mastigação, para quem come rápido, é você não encher o prato. Você tira um pouquinho do arroz, do feijão, da salada, dos legumes, da mistura. Um pouquinho só, bem menos do que você vai comer. E aí você pensa, precisa comer devagar. Se você comer esse pouquinho rápido, você vai repetir, você vai pensar, nossa, comer muito rápido. Aí você se serve de novo e começa a comer devagar. Uma outra técnica, se você tiver em casa alguém que come devagar, é acompanhar essa pessoa. Em algumas regiões do Brasil, especialmente na Bahia, os profissionais de saúde ensinam a mastigar 70 vezes. Na verdade, se você mastigar uma maçã 70 vezes, ela vai virar água. Então não precisa contar, mas tem que mastigar até se tornar uma pastinha uniforme. Olha só, isso é tão importante que só isso, só essa mudança de hábito de comer devagar, deixar de comer rápido, comer devagar e bem mastigado, já vai aliviar todos os sintomas que você tem. Se você tiver gastrite ou refluxo, já vai aliviar os sintomas. Além da mastigação, aí nós vamos tirar aqueles alimentos que irritam a mucosa. Quais são esses alimentos? Bem conhecido, a fritura. As frituras, os alimentos empanados ou fritos, principalmente aqueles que estão encharcados, quando você aumenta muito a temperatura do óleo, na degradação da gordura, ela forma uma substância que chama cloleína. E a cloleína é irritante da mucosa. Então se você tem gastrite, esofagite, úlcera ou refluxo, o primeiro alimento que você tem que pensar em tirar são as frituras. Outro alimento que também irrita bem a mucosa e é um alimento inflamatório é o açúcar. Nas suas duas formas, tanto na sacarose como na lactose, o açúcar do leite. Então se você tem gastrite ou refluxo, também deve evitar esses alimentos. E falando em açúcar, nós já pensamos um pouco também nos refrigerantes. Todos os refrigerantes têm muito açúcar. E o refrigerante, além do açúcar, ele tem gás. E o CO2, o gás presente, ele também é irritante de mucosa. Então eu preciso pensar, eu preciso parar o açúcar, preciso parar o refrigerante, preciso parar também água com gás. No consultório eu tive uma experiência de um paciente, onde eu indiquei toda a dieta para ele. E também alguns produtos que dão um excelente resultado, nós vamos estar falando sobre eles aqui hoje. E esse paciente foi embora e voltou daí 20 dias com os mesmos sintomas. E aí conversando com ele, ele me disse, olha doutor, eu não comi mais fritura, não tomei mais refrigerante, não tomei outros alimentos irritantes. Ele estava realmente fazendo a dieta direitinho, a esposa testemunhou, não doutor, ele estava fazendo certinho. E não houve nenhuma melhora. E aí conversando com ele, eu descobri que ele tomava água com gás. Ele tinha um hábito de passar o dia inteiro tomando água com gás. Nós tiramos a água com gás, acabou os sintomas. Então, a primeira coisa que nós temos que pensar é no açúcar, mas com relação aos refrigerantes, que nós temos que tirar todos eles, também por causa do gás e a água com gás. Outro produto que também é irritante de mucosa é a cafeína. E quando nós estamos em cafeína, o primeiro produto que nós pensamos é no café. Não tem como ser uma gastrite se a pessoa fizer o hábito de tomar café várias vezes ao dia. Então, se a pessoa está com desconforto, com azia, com dor hipogástrica, que nós falamos, dor no estômago, na boca do estômago, chamada boca do estômago, um dos primeiros alimentos que nós temos que tirar, além de fritura, refrigerantes, é o café. Mas a cafeína não está só no café. A cafeína está no café, ela está em uma estrutura um pouquinho modificada, que é a teobromina, que está no chocolate, que também acaba sendo irritante de mucosa, principalmente se o chocolate for ao leite, que aí entra muita sacarose, complicando mais isso ainda. Está presente também em algumas drogas energéticos. Então, se você tem gastrite, tem que tirar todos esses alimentos. Tudo que você for consumir, tem que olhar se tem ou não cafeína. E, claro, também as drogas, principalmente drogas anti-inflamatórias. Essas anti-inflamatórias tiram a proteção do estômago e o próprio ácido clorídico acaba irritando a mucosa. Nós chamamos de inibidor de prostaglandinas. As prostaglandinas são substâncias que protegem a mucosa do estômago. Veja só, você produz o ácido clorídico e se você comer carne, por exemplo, o ácido clorídico vai digerir a carne, e você vai absorver. E por que ele não digere o próprio estômago? Porque existe uma proteção no estômago contra a ação do ácido clorídico. Quando você toma anti-inflamatório, você está usando prostaglandinas, está inibindo as prostaglandinas, que são esse fator de proteção. E aí o ácido clorídico vai literalmente digerir o seu próprio estômago, ou o esôfago, no caso, do refluxo. Então, drogas anti-inflamatórias, temos que evitar o máximo uso. Café, o chamuso chamato, chá preto, refrigerantes, açúcar e fritura, nós temos que estar tirando esses alimentos da nossa alimentação. Por outro lado, o que eu posso e o que eu devo estar comendo? Primeiro, alimentos integrais. Nós vamos estar usando o arroz integral, dando preferência a alimentos integrais. Frutas, bastante fruta, só que no caso das frutas, nós temos que evitar as frutas ácidas. Não que ela faça mal. Você imagina assim, se você jogar limão na pele, não acontece nada. Você não pega só, é claro. Só como um teste. Mas se você der uma arranhadinha na pele e jogar limão, ela queima. Então, o limão não faz mal para o estômago, mas ele gera desconforto. Então, você vai sentir desconforto, às vezes até dor. Então, para não ter esse desconforto, a gente evita laranja, maracujá, limão, as frutas ácidas nós tiramos. Ficamos com as outras frutas e legumes. Uma dica bem legal é estar comendo purê de batata. O purê de batata também ajuda na cicatrização. E como medicamentos, nós podemos estar falando aí da babosa, do gel da babosa, que é o aloe vera. É um excelente cicatrizante para o estômago. E para quem tem refluxo, gás isofágico, a babosa, além de cicatrizar, ela fortalece a musculatura, ela nutre e fortalece a musculatura. E normalmente eu indico a pessoa misturar o aloe vera, que é a babosa, com um pozinho que se chama mesocarpo de babassu. Para quem lembra, quem estudou, mesocarpo é uma das camadinhas do coco. Nós temos o epicarpo, o endocarpo e mesocarpo. Então, do coquinho de babassu, nós tiramos um pozinho, que é o mesocarpo. Temos uma camadinha que é moída, formada um pó. E você toma aí uma colher do mesocarpo de coco de babassu, junto com a babosa. Você está juntando dois cicatrizantes, tá? E você vai ter a cicatização da sua gastrite, da sua úlcera. Eu tive uma experiência com uma paciente, que ela tinha uma úlcera no dodeno, e ela me procurou. Ela foi ao médico, diagnosticou, talvez, a endoscopia, que ela tinha a úlcera. E o médico, então, marcou a cirurgia para daí um mês. Nesse período, ela veio no consultório, e eu falei para ela, você não quer tentar um tratamento? E nós entramos, então, com babosa e mesocarpo. Daí, 20 dias, ela me ligou de dentro do hospital. Ela tinha ido para o hospital e disse ao médico que não tinha mais sintomas. E o médico, então, falou, não, vamos fazer outra endoscopia. E o médico fez a endoscopia e confirmou que a úlcera tinha fechado em 20 dias. O médico disse para ela, eu nunca vi na minha experiência médica uma úlcera fechar em 20 dias. Ela me ligou contando essa experiência, e eu disse a ela que também não tinha visto, tá? Foi realmente maravilhoso. Mas isso mostra para nós que, realmente, a babosa e o mesocarpo têm uma excelente ação cicatrizante, e ela pode, sim, fechar a úlcera, lógico, não em um período tão pequeno, tratar o refluxo, você que tem refluxo. Normalmente, as pessoas que têm refluxo, os médicos fazem a indicação de inibidor de bomba. São os omeprazóis, né? O que faz o omeprazol e os seus parentes, né? Eles, quando você tem uma azia, normalmente você toma um antiácido para combater essa azia. O omeprazol, ele não é um antiácido. O omeprazol, ele inibe você formar um ácido clorídrico. Então, você fica sem sintoma. Mas o uso prolongado de omeprazol pode gerar problemas bem mais graves. Se vocês olharem na literatura médica, o uso prolongado de omeprazol está relacionado à formação de tumores. Então, eu não posso ficar inibindo o sintoma. Eu preciso tratar a minha gastrite, mudar a minha dieta, tirar esses alimentos que eu sei que estão fazendo mal e procurar os alimentos naturais e os suplementos, vamos dizer assim, naturais, para que eu consiga cicatrizar o estômago e, definitivamente, resolver o problema da minha gastrite. Outra planta que é muito usada como cicatrizante também, mas, principalmente, para aliviar o sintoma da queimação e da azia, é a espinheira santa. Então, fazer o uso do mesocarpo, fazer o uso da aloe vera, fazer o uso do chá da espinheira santa, para aqueles que preferem tomar em cátodo, tomar em cátodo da espinheira santa, vai ajudar a eliminar esses desconfortáveis sintomas, que são azia, o refluxo e as dores. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, com o máximo de amigos que você puder. Fique com Deus e até o nosso próximo momento de saúde.